Porém, com o término da Segunda Guerra Mundial, você tem o surgimento dos Estados Unidos como a maior potência imperialista do mundo, já criando não um país imperialista, mas um sistema imperialista. Então, você tem a Organizações do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, e já como um sistema no qual os Estados Unidos têm uma supremacia em relação a todos os países do Ocidente, do chamado Ocidente, seja ali da Europa, seja o próprio Japão, e os países considerados de terceiro mundo em desenvolvimento que estão suscetíveis, principalmente aqui, a América do Sul e a América Central e os países da África. Enfim, os Estados Unidos, diferentemente da Inglaterra, têm um sistema, não é mais um país imperialista disputando contra outros países imperialistas. Você tem um sistema imperialista no qual os Estados Unidos dão as cartas, têm um domínio econômico, tecnológico. Então, o que caracteriza um país imperialista é essa capacidade não só de exportar bens capitais, como também ter bases militares espalhadas pelo mundo, ou seja, para e passo a essa burguesia monopolista, ou seja, o que vai surgir o imperialismo? As burguesias começam a se desenvolver, a formar cartéis, monopólios, oligopólios, e elas não têm mais como ter uma demanda interna. Então, o capitalismo surge, se desenvolve a partir de cada país, do mercado interno. Só que vão se formando monopólios, cartéis, oligopólios, que aquela demanda interna não é suficiente. E para a expansão capitalista e o aumento da lucratividade é necessário a conquista de novos territórios, novas fontes de matéria-prima, novos mercados consumidores. Então, aí eclode o imperialismo na medida que esses monopólios, esses oligopólios, esses cartéis necessitam de novos mercados, novas matérias-primas, conquistar outros territórios para a sua expansão. Não necessariamente, não daquele modelo antigo, colonialista, porque a maior potência imperialista, que é os Estados Unidos, ela não conquista nenhum outro país diretamente. Ela impõe, seja pelo seu poderio militar, seja pela conquista das empresas, que vão ser construídas nesses outros territórios e dominando esses novos mercados. Diferentemente daquele modelo anterior, os Estados Unidos, ele não tem, não conquista outros territórios. Ele vai exportando bens e capitais, construindo suas fábricas, suas indústrias, suas empresas, exportando tecnologia dominando novos mercados através de bases militares espalhadas por todo o globo terrestre, como tem diversas bases militares lá na Europa. até no Brasil, agora recentemente, eles ocuparam a base militar lá do Rio Grande do Norte. Enfim, espalhado por todo o mundo, é isso que faz um país imperialista. A exportação de bens e capitais, um amplo poder militar e uma ampla diplomacia internacional e a criação de organismos internacionais a serviço dos seus interesses, como você tem os Estados Unidos, tem a OTAN. e a sua existência principalmente em80 e e os Estados Unidos, ju puedo alvarem abenç ه a gente ainda não está